Cara, o mais legal foi dos imóveis do Bolsonaro, aquilo, cara, assim, tem várias coisas, né, tem várias coisas que eu achei desonesto da galera por ter atacado o Bolsonaro, mas a coisa que eu mais achei desonesta foi aquela questão dos imóveis do Bolsonaro, pô, aquilo, cara, pra mim, aquilo foi a coisa mais, a coisa mais foda que eles foram atrás do Bolsonaro, pra mim foi aquilo, cara, porque qualquer pessoa que leu a notícia, na notícia tem escrito que eles pegaram os irmãos do Bolsonaro, pegaram toda a família do Bolsonaro, dos últimos 30 anos, se eu não me engano, 30 ou 40 anos, todos os imóveis que passaram por toda a família, por ele, dos irmãos, tio, um monte de gente, pegaram literalmente toda a família do Bolsonaro e pegaram, assim, todos os imóveis que passaram pelo Bolsonaro durante 30 anos e falaram, Bolsonaro comprou 45 mil reais, 45 mil reais com dinheiro físico, eu falei, não, mas não é dinheiro físico, porque eu já comprei um imóvel, né, eu já comprei um imóvel, e a descrição diz, compra feita em moeda corrente, só que quando tu fala em moeda corrente, o que que o esquerdista retardado mental entende? dinheiro físico, mas é só você entender o que que é em moeda corrente, como o Brasil troca de moeda a cada 25, 30 anos, o histórico do Brasil é isso, né, cada 25, 30 anos o Brasil troca de moeda, então eles colocam em moeda corrente, eu comprei o meu imóvel, tava lá, o André pagou 250 mil em moeda corrente, ele bota lá o R, o cifrãozinho, né, que seria reais, né, reais, né, e bota lá, pagou 250 mil em reais em moeda corrente, eu não paguei em dinheiro, cara, se eu ir no banco sacar 250 mil, a polícia vem atrás de mim, tá ligado? Não, entendeu? Eu não paguei em moeda corrente, entendeu? Eu não paguei em dinheiro físico, eu paguei em moeda corrente, a moeda que tá corrente agora no Brasil, né, porque futuramente quando trocar a moeda, vai ser moeda corrente, e se o cara pegar agora um imóvel de 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era real, era uma outra moeda, vai tá lá, pago em 12 milhões de, sei lá, URVs, não sei, tá ligado? Cruzeiro real, não sei, tá ligado? Vai tá lá sim, em moeda corrente, Cruzeiro real, vai tá lá. Mas é foda, irmão, tipo assim, aquele negócio dos imóveis eu achei, porque a mídia ficou meses, né, meu? A mídia ficou meses falando dessa porra, irmão. E era uma coisa assim que qualquer pessoa que parou pra ler viu que não era do jeito que eles estavam falando, tá ligado? E, cara, eu nem sei quais seriam as implicações de tu comprar hoje um imóvel em dinheiro físico, porque por uma questão de segurança, por uma questão de logística, não é fácil tu pegar, eu nunca peguei, mas não é fácil, creio que não seja fácil tu pegar 200, 300, 400 mil reais em dinheiro físico. Temos que pedir pro Gedel, né, cara? Temos que pedir pro Gedel, né? Que o Gedel mostra aqui, né? Apareceu até na live. Gedel, dinheiro, né? Temos que pedir pro cara aqui, ó, esse cara vai, esse cara sabe. Esse apartamento, lembra desse apartamento? Que tinha 51 milhões, cara, eu falei entre 47 milhões, mas são 51 milhões. Lembra dele? Né? Esse cara, ele deve tá preso. Esse cara deve saber, né, quanto que dá aqui. Caraca, irmão, uma caixinha dessa resolviu algum problema, hein, irmão? Uma caixinha. Você tá entendendo por que que os políticos, por que que os políticos criaram a nota de 200? Você sabe por que que os políticos criaram a nota de 200, né? Eu vejo muitas pessoas idiotas falando assim, ó, não, os políticos criaram a nota de 200 por causa da inflação, a inflação da moeda. Não, irmão, não, não é. Os políticos criaram a moeda de 200 porque pra pagar propina, o que cabia antes numa mala vai caber o dobro. Olha aqui essa caixa, aqui essa caixa de notas de 100 reais. Metade dela, ó, metade dela em nota de 200. Você tá entendendo? Eu até fico meio abismado dos políticos não terem inventado a nota de 500, uma nota de mil. Entendeu? Porque pra eles que vivem numa propinocracia, pra eles que vivem somente de dinheiro roubado, né, pra eles que vivem de dinheiro roubado, cara, seria maravilhoso ter uma nota com um valor nominal maior, né, cara? Então, entendeu? Mas esse cara que eu tenho certeza que ele tá preso hoje, eu tenho certeza que ele pegou uns 30 anos de cadeia, eu tenho certeza que ele não é ministro, que ele não é mais político hoje, eu tenho certeza que ele tá realmente atrás das grades, né? Não é mesmo, pessoal? O Tio Patinhas, o que o Tio Patinhas mandou? Tem um político na minha família que saca 1.5 milhão no banco e sai andando com esse dinheiro no carro. Ah, mas o pessoal sabe que é político, né, cara? É pior do que tu mexer com traficante, né, irmão? Aí quem é que vai mexer com político? Tipo, eu tô falando você, eu e você, uma pessoa, uma pessoa... Pô, eu nunca queria sacar dinheiro, tá louco, cara? A última vez, eu lembro, a última vez, faz anos atrás, eu e o Jonathan fomos no banco sacar 10 mil reais. Foi eu e ele junto. E a gente foi sacar 10 mil reais. Se não me engano, a gente tava alugando a sala, a gente tinha que pagar um monte de coisa, nem existia o Pix ainda, né? A gente tinha que pagar um monte de coisa, pagar pintor, pagar não sei o que lá, daí nós sacamos 10 mil reais que provavelmente ia dar pra pagar tudo, né? Caralho, mulher do banco, ô, por que vocês tão sacando esse dinheiro? Eu, ué, o dinheiro é nosso e a gente tá sacando porque a gente tá alugando uma sala, tem que pagar pintor, pagar eletricista, pagar o pessoal que vai vir botar o papel de parede, pagar não sei o que. É tudo coisinha quebradinha, vai 500 ali, 800 aqui, pá, e tal. Cara, a menina fez umas três com a pergunta pra nós. Se tava tudo certo, sacando 10 mil reais. Eu falei, caralho, velho, tô com um milhão e meio na porra da conta e não tem problema. Eu venho sacar 10 mil. Aí se tu vier depositar dinheiro no banco e tiver resíduos de sangue, cocaína e pólvora, não tem problema. O banco vai pegar aquele teu dinheiro, irmão, vai colocar no cofre, vai dar entrada, tudo tranquilo. Se tu ir no banco hoje depositar assim, ó, eu tô aqui com um milhão de reais, ó, eu quero depositar, e tiver resíduos de sangue, pólvora e cocaína nas notas, tá tranquilo. Ah, não, meu, vamos aqui para a VIP, vem cá, chama o funcionário, dá pra chupar teu pau já? Chama o funcionário pra chupar teu pau lá já, entendeu? Uns abraços, uns beijos na boca, entendeu? As paradas do tipo, então e aí? Conta as notas como se nada tivesse acontecendo. Tem um dedo, tem um dedo aqui na sacola. Não, joga no lixo, pode jogar no lixo. Pode jogar no lixo, não tem problema não. Esqueceu aqui um quartinho de cocaína aqui dentro dessa mala. Não tem problema não, a gente já cheira junto aqui, entendeu? Mas, vai sacar dinheiro pra ver o que acontece. Ah, sacar dinheiro, irmão. Tirar dinheiro do banco, negativo. Agora, colocar? Colocar, você pode colocar, você pode depositar uns 100 milhões de reais em nota de 2 pila, com resíduos de pedra de crack, que vai dar tudo tranquilo. Vai dar tudo tranquilo, né?